Olha meu povo, o repórter polícia está aqui no bairro Bacuri, na Travessão José Onde vocês viram aí na matéria anterior Que o pessoal estava fazendo aqui uma pista de corrida Era pra cima, pra barmercudaba e voado Andando num pneu E aí os moradores denunciaram e nós viemos aqui pra fazer a matéria E vocês viram aí na matéria anterior Que foi isso? Vai mijar pra lá, diabo Não sou forte não Vocês viram aí na matéria anterior Que os moradores pedindo aqui um quebra-mola E nós levamos a matéria até o prefeito Fabio Gentil O secretário Murilo E graças a Deus fizeram o quebra-mola E aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra e a chuva Olha aqui, olha ligeirinho, mostra aqui Olha o quebra-mola novinho foi Olha aqui, olha Tá aqui, viu? Tá aí Então queremos aqui agradecer o prefeito Fabio Gentil E o secretário, eu não, o povo é que agradece Inclusive eu tô aqui com um dos que pediram esse quebra-mola Como é teu nome? Chama Garimpeiro O Garimpeiro, o Garimpeiro agora ficou bom Todo mundo agora ficou tranquilo O pessoal parou de correr demais, né? É, fica todo mundo tranquilo Todo mundo se queima Na sossega aqui Já fizeram uns três acidentes aqui E agora parou Acabou, né? Acabou Missão cumprida Missão cumprida É o repórter polícia No meio da chuva Olha Só mostra o filmar ruim Eu mostro a chuva aí, ó Olha aí, chovendo É o repórter polícia Pra TV Banho de Caxias